Hoje eu vou entrar dentro do meu jogo de videogame favorito. Muitos de vocês já me viram jogando estambulgagem e devem até achar que um dos meus jogos favoritos é o Fico. E sim, eu gosto muito desses dois jogos, mas o meu jogo favorito mesmo é o Valorant. É um jogo em que duas equipes disputam pra ver qual é a melhor. E é basicamente um jogo de polícia e ladrão, sabe? Uma equipe tem que plantar e a outra tem que desarmar. Eu já tô abrindo meu jogo aqui e sim, hoje literalmente eu vou entrar dentro do jogo. Mas antes disso, eu quero que você comente qual é o seu jogo favorito. E já que você já vai comentar, deixa o like aí porque não custa nada e ajuda muito a tropa do Raya a chegar cada vez mais longe. Bom, pelo visto eu tô dentro do jogo agora e de verdade. Como vocês podem ver, eu tô até com uma das skins do jogo na minha mão. E aqui a gente tem várias. Tem até uma chave aqui, mas que é exatamente igual a do jogo. Pra vocês que não entenderem. A gente tá simplesmente dentro da Riot. E exatamente aqui é onde acontecem os jogos profissionais do Valorant. É o meu jogo favorito. A gente também tem uma xerife. Que é um dos outros equipamentos que eu uso muito dentro desse jogo. E esse arco daqui é o arco do soco. É um dos personagens que eu mais gosto dentro do jogo. Até porque ele consegue identificar todos os outros inimigos. E me ajuda bastante na hora que eu tô jogando. Bom, pra quem não sabe, essa daqui é a Raze. Que é a personagem brasileira. Como vocês podem ver, ela é maior que eu. Eu, pra ser sincero, não gostaria de entrar em um campo de batalha com ela nunca. Bom, rapaziada, vocês nem imaginam onde eu tô exatamente agora. É nesse lugar onde acontecem todas as transmissões de jogos profissionais do Valorant. Como vocês podem ver, a NVR é o time feminino classificado pra disputar o Mundial. E ele vai ocorrer na Alemanha. Bem aqui atrás de mim é onde ficam os times disputando pra ver qual é o melhor. Ali fica o time A e aqui o time B. E é claro que eu não ia vir pra cá e não bater um x1 com o meu amigo, né? Ô Marra, vem cá. Eu? Um x1? O quê? Um x1 bem aqui. Na arena do Valorant? Na arena onde jogam todos os profissionais. Você vai pro time A e eu vou pro time B. Não, você pro B e eu pro A. Eu tô. Eu vou te amassar, mano. Esse x1 vai funcionar da seguinte maneira. Pra ser bem dinâmico e rápido, o melhor de três. Eu já vou selecionar aqui a minha personagem e eu gosto da Neon. Até porque a cor do nosso cabelo combina bastante. A Neon é uma personagem que, assim como eu, tem o cabelo azul. Por isso, eu gosto muito de jogar com ela. E ela tem todos esses poderes aí que vocês vão ver agora. Pessoal, pra esse x1 eu escolhi o meu personagem favorito, que é o Cypher. Com ele eu consigo enxergar por uma câmera. Eu tenho fios que pegam a presença do Luizinho. E eu acho que eu vou ganhar. Caramba, o Marra selecionou o Cypher. É o boneco favorito dele. E eu já joguei com ele. Ele é bem bom de sangue. Nós combinamos que o nosso local de encontro seria dentro do bombe C. Isso porque o mapa no Valorante tem três bombes. Bombe A, o B e o C. Mas é claro, a gente só ia poder se encontrar no C pra que fosse um x1 de verdade. Vamos pro primeiro round. O único problema aqui é que ele não está sem fone, mas eu acho que com a minha câmera eu vou conseguir enxergar. Vamos ver, porque o Cypher, pra quem não conhece do jogo, ele tem um fio que te detecta. Eu tenho que tentar entrar dentro desse bombe aqui sem cair no fio dele. Isso. Eu venci o primeiro round. Veio muito rápido e me pegou. Pra esse segundo round, eu vou utilizar as minhas ferramentas do meu personagem e vou ficar escondido até que ele apareça. Bom, agora eu tenho que ir pra dentro de novo. E o meu objetivo aqui é simplesmente plantar. Se eu conseguir plantar, eu vou vencer. E como eu já venci a primeira rodada, só vai faltar mais uma. Como vocês podem ver, é muito difícil jogar com o mouse e um teclado que a gente não conhece. Eu estava errando todos os disparos até que de repente eu consegui acertar e ganhei. Eu vou tentar fazer silêncio agora. Nesse jogo tem uma opção que a gente anda fazendo silêncio. E é exatamente isso que eu vou fazer. Dessa maneira eu vou tentar encontrar ele e pegar ele despercebido. Vou dar uma volta por aqui. E... Isso! Eu não acredito. E eu sou vencedor. O quê? Ele foi muito rápido. Eu não acredito. Bom, como vocês puderam ver, a minha voz está um pouco falha. Mas eu sou o novo campeão do Valorant. Pelo menos da Tropa do Raio. Diz aí. Vocês acham que a Tropa do Raio também deve ter seus próprios times de games? Luizinho, infelizmente no X1 não deu. Mas eu confesso que foi um bom jogo. Foi um bom jogo. E eu fico mais satisfeito, ainda que a gente é do mesmo. É verdade. E o que tal a gente montar um time para a Tropa do Raio? Bom, eu acabei de dar SD. É mesmo? Mas a gente tinha que encontrar jogadores bons. Será que a gente tem uns inscritos que são bons? Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito forte. E eles puderam deixar nos comentários aqui. A gente tem quase 5 milhões de inscritos. E talvez esses nossos inscritos conheçam bons jogadores de Valorant. E possam enviar para a gente. Para a gente poder montar a nossa própria liga de Valorant. O que você acha disso? Eu acho uma ótima ideia. Bom, rapaziada. Acabamos de sair do jogo. Assim que a gente estava saindo, a gente teve um probleminha com o nosso carro. E o nosso pneu simplesmente furou. A gente já está resolvendo isso daqui. Mas foi muito incrível poder conhecer os estudos do jogo que eu mais gosto. Que eu sou tão fã. E comenta aí se vocês querem que eu vá conhecer algum outro estúdio de games. E se vocês querem me ver jogando algum jogo também. Algum jogo que vocês joguem e gostem bastante. Porque eu estou querendo trazer um momento de lives de jogos no nosso carro. E esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Vem para a tropa do raio. E aí 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 E aí